E ele liga os aspersores, regando as plantas do jeito que eu ajustar aqui. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao canal Tenho Dúvidas, meu nome é Pericles. E hoje eu quero mostrar um sistema de irrigação com sistema solar, que você não vai utilizar a energia da sua residência, tá? É um sistema muito simples, certo? Então pessoal, aqui nós temos um controlador de carga de 10 amperes, ligado numa placa solar de 30 watts, tá? Então temos controlador solar para 10 amperes, carregando uma bateria de 7 amperes, certo? E aqui temos o EULINK S-On-Off, que utiliza o programa da EULINK e trabalha com 12 volts. Aqui nós temos a entrada do painel solar, aqui nós temos a bateria. Eu não costumo usar a saída do controlador solar, eu já ligo direto na bateria, tá? Aqui não corre o perigo de descarregar a bateria porque o consumo é baixíssimo, tá? Então aqui temos a entrada de alimentação de 7 a 32 volts desse S-On-Off, tá? E aqui nós temos a, na verdade aqui a alimentação e aqui a saída relê. O comum no meio, aqui o normalmente fechado e aqui o normalmente aberto do relê. E aí eu saí com essa fiação 12 volts para ir até lá no regador, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? 30 watts entrando de placa solar. Nós temos 7 amperes de bateria. E um controlador que trabalha gastando, consumindo aproximadamente 50 miliamperes por hora, tá? Então, mesmo que fique aí durante umas 14, 16 horas sem sol, ele não vai consumir toda a bateria. O consumo vai ser mínimo. Lá no sistema de irrigação, vamos mostrar lá agora. Aqui no sistema de irrigação, eu utilizei aqueles bicos aspersores para irrigação, tá? Coloquei no total aqui de 6 bicos, certo? Aqui eu peguei a entrada da torneira, tá? Abri o registro e liguei em uma válvula que ela trabalha com solenoide de 12 volts. Esse é o fio que sai lá do controlador S1-Off. E aqui, ó, eu coloquei tampão na parte de baixo dos tubos. Para quê? Para utilizar como apoio, tá? Vamos ligar aqui para ver como é que funciona. Então, pessoal, agora aqui, ó, para ligar esse sistema, eu aciono aqui, ó, regador solar. Eu venho aqui, eu aciono manualmente ou através do controle que eu coloquei automático, para ligar duas vezes ao dia. Então, ó, eu aciono aqui e ele liga os aspersores regando as plantas do jeito que eu ajustar aqui, certo? É isso aí. E aí, quando eu quiser eu desligo ou então eu deixo ele no modo automático. Venho aqui, ó, desligo. Pronto. Isso tudo está ligado no sistema solar. Então, funciona independente de energia da residência, certo? Ele vai utilizar o quê? Uma placa de 30 watts solar, um controlador de carga de 10 amperes, uma bateria de 7 amperes, tá? Um controlador sonoff de 12 volts e uma válvula solenoide, normalmente fechada, de 12 volts também, tá? Também temos os bicos de irrigação e a tubulação propriamente dita para fazer as conexões, certo? Então, vamos lá. Nós temos uma placa solar de 30 watts que ela gera aproximadamente 2 amperes aí por hora, tá? Vamos contar que nós temos 10 horas de sol no máximo, vai? Ele vai gerar no máximo no dia 20 amperes, tá? Vamos chutar que pega um dia que está bem ruim. Vamos dizer que ele vai gerar 10 amperes, que seja 50% do que ela poderia gerar num dia de muito sol. Se nós temos um controlador de carga de 10 amperes e a gente gera somente 2 amperes por hora, tá tranquilo. Se nós temos uma bateria de 7 amperes e a gente consegue gerar aí aproximadamente de 10 a 20 amperes por dia, então a gente tá tranquilo também, a bateria vai ficar carregada, certo? Se nós temos um Sonoff que consome 50 mAh por hora, se você calcular ele por 24 horas, já vai consumir 1.2 amperes por dia, tá? Se a gente tem uma bateria de 7 amperes, 1.2 no dia, considerando que boa parte do dia vai estar com alimentação na bateria, carregando. Então, ou seja, nós temos aí aproximadamente de 14 a 16 horas aproximadamente sem insolação para poder recarregar a bateria. Isso é bem pouco o consumo em cima da bateria, então tá tranquilo. Agora, a Solenoide consome 500 mAh. Considerando que eu vou ligar ela duas vezes ao dia e durante um minuto, o consumo de 500 mAh é a cada uma hora, ou seja, 60 minutos. Se eu vou ligar por um minuto, vai ser coisa mínima. Não vai sobrecarregar o sistema, não vai descarregar a bateria, tá? E ele vai funcionar ininterruptamente durante um bom tempo. Isso é bom para quem mora, por exemplo, aqui na cidade e tem uma residência no interior e não quer deixar suas plantas sem fazer a irrigação. Então, isso é muito legal. E outra também, esse S1Off você consegue controlar através de um aplicativo Wi-Fi, tá? Então, em qualquer lugar que você estiver conectado à internet, você consegue controlar. Ou fazer igual eu fiz, que deixei já programado para ele molhar as plantas às 7 da manhã e às 7 da noite. Nunca no horário que está tendo incidência de sol, para não ter problema nas plantas. Não sei como funciona direito na parte de irrigação, mas pelo que eu sei, não pode ser na parte que está com incidência solar em cima. Sei lá. Então, é isso aí, gente. Esses são os detalhes do sistema. E se tiver alguma dúvida, como funciona, como adquirir os produtos, tá bom? Só colocar aí nas perguntas do vídeo, tá bom, gente? Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreva no canal. O like é muito importante. Eu vejo que tem muitos vídeos que são assistidos, mas não deixam o like, tá? Isso é muito importante para a gente classificar o nosso canal como bom ou não. Ou, se você achou o vídeo ruim, deixe o dislike e descreva ali nas perguntas o porquê que você está deixando o dislike, porquê que você não gostou do vídeo, tá bom? Isso aí, gente. Tudo de bom para vocês e até a próxima.